Alô, você que assiste meus vídeos aí Peço licença para estar mais uma vez aqui Perturbando vocês aí Mostrando aqui A feira de São Bendito A feira do gado Hoje, final de mês Eu achava que a feira estava mais fraca Mas enganei, tem mais animais Tanto tem gado aí Quanto tem gente para comprar Vou descer até lá a feira Me acompanhe e vamos ver as novidades que tem na feira hoje Hoje tem mais gado E gado bonito Já passei por dentro ali dando uma olhada Outra coisa mais linda Vamos chegar até lá E para quem não me conhece aí Eu sou Edilson Rodrigo Que apresenta aí Essas maravilhas aí para vocês Vamos acompanhar a feira comigo aí Começar com esses bichos aqui Os bichos bonitos que são, viu São lindos demais São lindinhos demais os bichos São lindinhos demais os bichos Não é para vender, é? Eu vendi, já agora Já vendeu, né? O campeão foi quanto? Um bicho bonito desse Vendido 10 e 800 10 e 800 Manso de carro Você acredita que Garantido para puxar carro Aqui em São Bendito Eu faço uns videozinhos aqui Para a internet, para o YouTube, né? Muita gente diz que o gado é que está de jeito Porque um boi desse aí Em outros estados aí É 12 mil para lá Manso de carro Garantido para todo serviço Rapaz, eu não entendo muito De peso de bicho Mas um bicho deixa aqui Um bicho deixa aqui Dá mais de 40 roubas Viu? É Dá mais de 40 roubas um bicho desse É como um boi Tem um bicho desse que dá mais de 20 roubas Aqui dá 350 a 400 quilos Um bicho desse, não dá não É mais de 320 320, né? É lindo demais, viu? São uns garrotes praticamente aí São novos, né? São novos Quer dizer que ainda tem caixa para crescer É novo, uns garrotes aí de farmuda Onde é que tem um bicho desse? Isso aqui é veio de Maranhão Maranhão O cabo que tem gado no Maranhão Está ali a ferra dele ali É de Genésica, boa Tu é doido São bons demais os bichos, né? E é touro, né? É touro Coisa linda, viu? Uma carrada de gado aqui Tem um bezerro lindo aqui São bonitos, viu? Agora vai descer aí Uma carrada de gado aí Desgarrote bom Esperar de cedo deles aí agora Começou a descer ali Alguns bichos ali Ih, rapaz Não está querendo descer não Desceu Eita, filho É um ego bonito, olha Pensar num bezerro bonito É isso daí, viu? É doido, rapaz É lindo demais É um ego dele É top mesmo, viu? Ih, filha da puta Bonita, rapaz Olha Até que escova no bezerro desse, né? O preço de um boi Começou a descer o gado agora Descendo mais um aí Eita, filha da puta Eita, filha da puta Eita, filha da puta Eita, filha da puta Já está vendido esses bichos, hein? Já está vendido Já está vendido os bichos, hein? Eita, filha da puta Vai ser doido, filha da puta É seu, filha doido Ah, sim, tá? Aí é um bezerro Aí é um bezerro A mãe deles aí só dá leite para eles É doido, filha da puta É coisa boa, viu? Coisa linda mesmo Aí mais gado chegando aí na feira Gado na feira hoje chegando mais Tem mais gado chegando ali Aqui seus animalzinhos aqui O rapaz está vendendo um noviote assim bom 2100, né? Que eu penso que está querendo Está chegando mais gado aí, ó Hoje tem gado bom na feira Tem muito gado, hein? Mais gado E está tumultuado na feira, hein? Chegando mais gado ali, ó Passando mais gado E esse negócio está bom Vou sair daqui, senão Caralho, tem caralho, tem caralho Pelar aqui E tem gado, e tem gado Hoje tem muito gado, hoje tem muito gado Garrocha de Nellore E eu não sei cadê a rodona Tem que perguntar o preço, hein? Daqui a pouco já ir sabendo aí Tem os donos, já ir sabendo os preços do bicho, hein? O bicho acabou de chegar ali, mais Quanto é o bicho? Dois e duzentos Dois e duzentos Da onde é? Da aqui mesmo? É Dois e duzentos Mansa, hein? Mansa, sim, homem Carrocha bonita, nada Bora, quer que bota o preço? Olha o preço no bicho, galera Está aqui só fazendo a divulgação Vai dar certo Não tem telefone não, rapaz Já tem um pessoal de Muracia Vai querer comprar um garrote E aí? Rapaz, não tem não, viu? No próximo mês aí dá certo Dá certo Chegando mais garrote bonito aí Hein? Vou comprar outro Vai, esse aqui é dois Dois e duzentos e aquele Aquele outro bordadinho lá Dois e quinhentos Dois e quinhentos bordados aqui Eu saí aqui Eu não te vi aqui Já tá querendo, rapaz Vendeu? Não vi ótimo Viu? Aí tá aí o gato pra vender É dois, rapaz E os dois aí saem por quatro e setecentos Quanto setecentos? Quatro setecentos aí São bichos bonitos, viu? Isso aí, diga aí Quanto preço? Aqui é canal do boi Canal do boi Diretamente pro ioteiro Diretamente pro canal de Os Rodrigues Aqui é pra gente Na feira de São Bendito Pois pro mundo Que a galera aqui Quer ver coisa boa Assista aqui Assista o canal que aqui tem Hoje tem gado bom, viu? Hoje tem E tem três Aí junto aqui o cara Tá dando quatro e seiscentos, né? É São lindos demais os bichos Eu vou dar uma olhada Nos outros gatos por aí Tem essa junta minha aí Mas não sei quem é o dono, né? É, ninguém sabe Que é o dono Dá uma olhada por aqui Como é que tá o gado aqui? Tá aí Você tá querendo me contar Quanto? Descrito de três, hein? Descrito de trêscentos Descrito de trêscentos É um touro bonito Que raça é esse bicho, Magal? Rapaz, ele é assim Sei lá Suíte, né? O bicho é bonito, viu? Três e trezentos É isso aí, campeão Obrigado, é uma boa venda Rapaz, hoje tem gado E muito, viu? Aí o gado de rapaz Aí dois e cem Dois e duzentos Quer dizer Aquele lá também Dois e duzentos Lá E o outro Dois e quinhentos Hoje tem muito gado, viu? Dois e duzentos A junta É mostro de carro, não é? É não, hein? Pai, hoje tem muito gado na feira, hein? E de E bom de preço, né? Dois e duzentos Três e duzentos Três e cem cada bichinho Rapaz, tava me esqueci o preço Falou, qual vai mesmo? Dois e cem Pai, rapaz, tem dois e seiscentos Nesse boinho aqui A bicho é nutrido demais, viu? Aí tem os Nelore ali Eu não sei quem é o dono Quem é o dono do Nelore? Ah não É o outro Né? Outro Epa, olha os pés do bicho Cuidado se quer que é perigoso Tenho onze e mil na junta ali, né? E o guerrezinho da rapaz aí é quanto? Dois e quinhentos aí o guerrezinho aí Nelore ali Nelore ali o moço quer Onze e quinhentos Tem gado bom Quanto que é a juntinha? Seis e oitocentos As coisas mais fofas, viu? Aí seis mil e oitocentos Vixe, é meio bravo Querem me dar um susto Querem me dar um susto aqui Ah, brusa Tá se zangando A brusa reta do Flamengo aqui O boi tá estranhando a brusa Tá junto de boi, muito bobo Rapaz, tem dois e seiscentos Não Seiscentos, é seis e seiscentos, né? É? Seis e seiscentos Eles são muito bonitos Seus animais O cara que comprar aí Tá bem Aí esses Nelore aí Eu não sei quem é o dono Mas que o dono quer É onze e quinhentos Você sabe quem é o dono Que é onze e quinhentos Não, né? Não dá duzentos e quinhentos aqui Não deixa, não É isso aí Mais rede de duzentos e cinquenta É calhar Duzentos e cinquenta É um corpão, né? É Um velho no viote aí Grande O cara tá com só dois quinhentos Eu acho As carpeiras hoje tá Tá bom pra quem quer comprar É um bicho desse tamanho É grande Aí já dá Quase quinhentos e quinhentos Aí já dá uns Trinta Quase quarenta Quase quinhentos É O bicho já tá dando Quase dez arrobas mesmo Tá dando até pro açougue, né? Dez arrobas Ah, duzentos e cinquenta Tá duzentos e quinhentos mesmo Isso aí São dois e oitocentos Eu pensava que era dois e quinhentos É dois e oitocentos, né? É grande o animal, hein? É grandão Vai derrubar o seu A gente deu pro preto Aí, bachinho Bachinho, tu arrumou essas coisas lindas, bachinho Eita, que coisa bonita, pô Aí são muito bonitos os bichos, né? Tu é doida, pô Bachinho, teu pai mandou filmar aí mesmo Não falou o preço, não Mas tu sabe, não sabe? Ai, só ele Não, ele é O rapaz lá, filmou aquele menino lá Eu sei que era ele, que era o pai dele, né? Não, é você, né? Não, é chalefe dele Eu sei, mas você sabe o preço disso que a roda Não, foi três e trezentos Aí você comprou agora, né? Tô Deixa aí que o rapaz comprou Esse aqui ele tá aí vendendo Ele comprou agora Vai já viajar com os bichinhos? É pra perto aí, senão vai errar ele, né? É pro abrigo ali Pro abrigo, né? Tá, acho que garrotinho aqui tem um sinalzinho, ó Isso daqui não se perde, não Nunca ri um bicho com uma orelha desse jeito, ó Olha 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 a outra orelha dele, ó Isso daqui é uma orelha diferente mesmo, ó Uma orelhinha pequena em cima, ó Isso daqui é bom que ele não se perde dos outros, né? Isso não se mistura, não É, aqui é do Japão É Esse bicho aqui é meio É meio diferente, né? Eles são manso, rapaz Só umas batatinhas mesmo E quanto, rapaz? Na sede Na sede Você pagou quanto, nós dois bichinhos? Três bichinhos Três bichinhos Pagou três mil e quinhentos nós não tínhamos Vamos lá, bicho aí, ó 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 dois, três mil e quinhentos aí e esse jermelinho ali é quanto você está pindo nele? esse ali? mil e seiscentos quenta mil e seiscentos quenta e a mão dele é daquele jeito mesmo? é de nascença a mão dele é que? hoje eu estou vendo diferença nessa feira tem um bezerro ali que tem um orezinho em cima da outra você viu? ai corta o macho mil e seiscentos é bom bicho é bom é bonzinho vai vai caminha vai 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 não atrapalha nada não não é que só não presta para é tem não ele é parceiro com as mãos dele assim né mas olha a garroteira aí como é que está os preços aí em geral a pareia aí está na está no preço de mil e setecentos mil e setecentos um pelo outro né mil e quinhentos a mil e setecentos né quer dizer não três e setecentos tem preço de setecentos lá ó a pareia né eu sei assim se você fosse vender assim um pelo outro sair a base de quanto cada? de mil e setecentos, mil e quinhentos mil e quinhentos, mil e quinhentos e cinquenta é assim depende do bicho depende do bicho né e aqui é a pareia né tem gente que quer ocupar um bichinho né você não tem um número para deixar não aquela pareia lá é mais caro já vamos começar que já tem uma diferenciazinha está mais escarnado um pouquinho né você não tem um telefone aí para deixar para o pessoal rapaz seria bom porque às vezes a pessoa que não está aqui na feira mas está em contato com você só tem do menino aí do meu menino porque você não perde aí e de repente dá certo preço mil e quinhentos e cinquenta mas também não dá para tirar nada porque aí mil e quinhentos e cinquenta esse já é o preço no início né é porque a vista do preço do gado aí da outra galera aí a diferença é muito alta é eu trago no preço né mil e quinhentos e cinquenta né pega aqui o número do rapaz já está aí cinco 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 oito 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 é o Scott né nove três nove três 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 nove cinco quatro nove quatro nove tá gravado aqui eu faço uma edição edito aqui valeu campeão mas com esse número aí alguém quer quer entrar em contato com o rapaz como é que é o nome? Eymar Eymar falar com o Eymar Carnaúba Carnaúba 1 ou 2 a 2 Carnaúba 2 aqui o Eymar e o centro de contato com ele você faz uma compra aí nos garros aqui o rapaz quer saber o preço aí isso aí mil e seiscentos aí mil e seiscentos o garrote aqui vermelho com branco aqui coisa mais linda aqui o bicho que a garrota é dele é? que a garrota? é sua mil e seiscentos aqui o garrote aqui e o pequenininho aí está danado o garrote está barato quatro oitocentos e cinquenta as juntas dos vermelhão aí isso aí uma juntinha bacana mesmo né é quatro aí? os pequenos? quatro quinhentos e os outros maiores? cinco setecentos cinco setecentos aquela outra junta também ou não? foi vendido já foi vendido essas duas juntas setecentos e quatro quinhentos aqui a gente são muito bons bicho isso aí vai me pegar não pô mas são bons bicho escuro coisa linda bicho todos os dois são iguais são bons é visível né é tanto o branco como o mais escuro são tudo aprumado aqui obrigado nada isso aqui foi quanto? dois e seiscentos? trezentos dois e trezentos quatro mil a juntinha não é lor esses bichos ali são? não é um não dezrésente 投ipi que tamanho tá aí? quatro trêscentos ele tá pedindo quantos pretos aí? quatro quinhentos quatro quinhentos junto é? quatro quinhentos quinte quinhentos Aquele amarelinha. Aquele amarelo e dois. E esse pequeno ali é assim. É não, né? Os amarelinhas é dois, é? É dois. Um amarelo e um remédio. Um amarelo e um remédio. Eu estou vendo lá. E quanto é os dois lá? Três e... Trezentos. Três e trezentos. Aquele que está só... Não! Aquele não é seu, não? Aquele de cabeça não é seu, não? É a forma. Aquele de cabeça não é seu, não? Não. Três e trezentos amarelo. Carato, né? Aquele é para lá. A borra da dama aqui. Pô, está querendo dois, quatro, cinco. R$ 1.600 o Garrotinho. É para a gente pegar o seu boco, são mansinhos, né? Epa, mas não é aquele que ele pega, não. Estou dizendo que é monstro, ele quer me pegar. É, é, é. Com a cordinha, é bem fácil de pegar, né? É. R$ 1.600 o pretinho aí. R$ 1.600 o pretinho aí. R$ 1.600 aí, de jeito aí é bom até para levar para casa, né? E... Aí para outro território aí. Puxa, é mansinho demais e bonito. O dono não está aqui nem para perguntar o preço dele. É, Garrote Mimoso. Mas ele deve ter comprado ele. Vai tirar o Garrote do... Garrote do porral aí, porque são bravos. Vai tirar o Garrote do porral aí, porque são bravos. É. Que é do meio, gente. Olha o Rebota do tava no período. Vai tirar o armão lá. ガita complications. Deixar aqui o espaço para poder me pegar, né? Carta de uma de novo. O que não tem? Ah, vai ter que sair do meio, major. que é o preço do bichinho? 7 mil após ter muito gado nessa feira então é barato que é masticar né? é nóis, tá fácil de amassar os outros lá é seu também ou não? é nóis opa rapaz, fresca não rapaz, vamos atropelar aqui, mostrar aqui os bois do seu chico aqui, ele falou o preço ainda não é um bicho grande, tava vendo aí um noviotezinho aqui também, marroar aqui é bojá grande, não sei se é masticar, tem uns garrotes aqui um bicho grande aí um noviotezinho um noviotezinho um bicho grande aí, como é que você tá pintando? esse bicho tá dentro de 8.500 8.500 e as garroteiras aí? esse garrote, esse maior aqui é 2.000 2.000? aqueles ali é 1.800 1.800 1.300 1.300 1.500 1.500 branca aqui, 1.800 1.800 8.000 isso aí chiquinho, se é que você tá com seu telefone fácil diga aí, o pessoal tá procurando aí diga aí que fica gravado aqui pô, faça edição 999-62-21-65 é, aí chiquinho aqui ó, chiquinho vende gado direto aí pode procurar você na sua casa né chiquinho pois é, o rapaz já tá fazendo uma compra aí de uma vaca aí, você vai lá no carradeiro lá moço dá uma olhada você vai lá, você faz a compra lá fácil entendeu? é isso aí não aí você sabe o preço dos garrotes aí ou não campeão? você sabe o preço dos garrotes, sabe? sabe não aí o dono não tá aqui tem uma garroteira pequena aí um, três o rao cheio de bolha aqui mas não tem o preço aqui cedendo epa a rota boa é né? dois lá cresce né? ó aí qual é o menor peito? deixa os quatro os três peito aí sai negócio ligeiro né chiquinho três peito e o miudinho lá que tá de trás dois quatro por seis quinhentos quatro por seis quinhentos quatro por seis quinhentos tá quase saindo negócio né? quatro por seis quinhentos pra mim é R$ 1.625 é? o mano... olha... aquele que tem aqui, sabe o cheirinho aqui? não sei se... não, não... ele é você, dá para entregar esse garrote aqui... eu estou pedindo... não, não... você sabe que dá um corticamento aí? corticadinho... aí... sai o cheirinho, põe o cheirinho menor a diferença é que sai naquele jeito a moça tá uma proposta boa aí, né? o que pode deixar que eu entrego aqui? você já recepou com ele, né? só põe, vai me sombriando... tá bom... aí você pode dar em comenda aí... eu não sei que lá, hein? eu tenho que pegar aqui... eu tenho que pegar aqui... a quantidade é, eu tenho que pegar aqui... eu tenho que pegar aqui... isso é algo que eu tenho que... é olhar pra gente com ela aqui, viu? porque é melhor de ter aquela... porque quando a gente entra... tá feito novo, né? é... eu deixo mais coisa... você quer ver que eu tô vendo? é... é... bichão bonito aí... como que é... dois e trezentos... parece que tá barato, bicho... grande... no viote... é um bicho... é bom, bicho... dois mil e trezentos... bordado também lá... dois e trezentos... é... o que é bom só é mais, não? um dinheiro a mais... só um dinheiro a mais... um alô pra galera aí... que curtam meus vídeos aí... alô... Fábio Rodrigues... que fica lá em Pernambuco também... alôzão aí pro Gerardo de Souza... Gerardo de Souza... tá no Rio de Janeiro... mas abro esse tubo... Arineu do Alves... o cara tá no Rio de Janeiro... meu Arineu... é de Croata... alô... Osmar Filho... na Bahia... alô... Francisco Pinheiro... lá em Milhã... Ceará... também... alô... Francisco das... alô... Francisco das Verduras... em Carnaval... aquele alôzão pra você aí... cara... alô... Francisco Gomes... tá em São Paulo... Francisco Gomes... que é lá do Mucambo... no Mucambo... do Ceará... alô... Genivaldo... Genivaldo Moraes... tá em São Paulo também... o Genivaldo é lá do Piauí... é isso aí... alô... Mauro Cárez... lá na Bahia... alôzão aí... evangelista... em São Paulo... e também... alô... alô... Bodinho Preguiçoso... Bodinho... qualquer de outro... trazer pra nós... quebrar o milho... lá na Minha Roça... é isso aí galera... vamos curtindo os vídeos aí... vamos compartilhando... algum que não é inscrito no canal... se inscreva no canal... né... compartilhe... e pode comentar aí... que eu tô... respondendo todos os comentários aí... valeu... bom... tô aqui... tô aqui com o Raimundo... Raimundo aqui... que tá... mandar um alô pro rapaz aí... como é que é o nome do rapaz? Pedro Mulato... aí ó... seu Pedro Mulato aí... eu gosto de olhar os vídeos lá... do senhor aqui... viu... é... é o Edilson Rodrigues aqui... é o Edilson Rodrigues... sempre ali... tá filmando aqui o gado... dia de sábado... é... tá sabendo os preços... como é que fica... tudo que é pra botar no canal dele... pois é isso aí... já tô aqui olhando aqui... mandando um alô aí... como é que é o nome dele? Pedro Mulato... alô Pedro Mulato... curte os vídeos aí... é isso aí... ele curte o seu programa... assim... valeu... vamos se inscrevendo no canal aí... para ir ajudando né... valeu... 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 obrigado aí... valeu... obrigado... meu pedigazinho para você... alô Leandro Paiva... lá em São Paulo... aqui eu encontrei aqui... seu... seu amigo aqui... o Chico... seu Chico... Ciriaco... mande um alô para ele aí... seu Chico... alô... é o Leandro Paiva... é o Leandro... é bem meu sobrinho mesmo... é o Leandro Paiva... lá em São Paulo... aí... seu Chico Ciriaco... aqui... encontrei aqui... na feira do seu menino... através do canal disso... Rodrigo... você pode falar com seu amigo aí... eu não sei... deve ser seu parente dele né... é... acho que é meu sobrinho mesmo... pois pronto... achei seu tio aqui... é isso aí... seu Chico... foi um prazer... com o seu senhor viu... é isso aí... aí... o cara queria... quatro e seiscentos na junta né... mas o rapaz... aqui não... ficou por... quatro e cem a junta... olha... no viote dessa aqui... agora aqui... esse grandão aqui... o rapaz... já revendeu... por dez mil... e o rapaz comprou... já revendeu... por dez e oitocentos... o rapaz... me falou assim... que eu cheguei aqui... foi dez e oitinho... os garrotes... esses daqui... os pequenos aqui... foi comprado... por quatro e cem... pequeno nada... isso não é grande... os bichos né... são grandes... os garrotes... quatro mil e cem... rapaz... já feirou... está bom... e gado barato... viu... cê viu... gado que foi vendido aí... barato aí... carroque bom aí... aí junta por... três mil e quinhentos... viu... é... tem um curral ali... ainda tem gado ali... é bom... é... o rapaz trouxe... eita... bicho comedor... hein... rapaz trouxe... no viódiozinho... para vender aí... mas... mas não achou... o preço... né... querendo aí... dois seiscentos... no viódio... mano... não achou... o comprador... aí... você mora aqui perto... campeão... mora aí no campo de pouso... é perto né... pertinho... pertinho... aí vai levar o bicho de volta... se não for... captar aqui de novo... é... se tivesse o número aí... para deixar aqui... então ia ter alguém... interessado... não tem nenhum número aí... só o rapaz dele mesmo... se tivesse o número aí... era bom... que alguém pudesse interessar... e ligar para tu... e fazer negócio no bicho... no viódio bom... é aquele bicho baixo e entroncado... né... é... olha a traseira do bicho aí... aí tem carro... é o bicho... dá quantos quilos... um bicho dele... não... não dá mais de cem quilos... um bocado aí... dá mais de cem quilos... um bocado... está bom campeão... 150 quilos... 150 quilos... até o próximo sábado aí... se Deus quiser... mas é galera... aqui... a gente encerra o vídeo... por hoje... vamos pedir a Deus aí... que no próximo sábado... a gente esteja por aqui... se Deus quiser... a gente está por aqui... gravando outro vídeo aí... da feira de São Benito... através do canal... aqui é Nilson Rodrigo... você acompanha a feira... de perto aqui... eu mostrando... cada detalhe aqui da feira... os preços dos animais... né... alguém que não é inscrito aí... vamos se inscrever no canal... compartilhe o vídeo... comente aí... que eu estou aqui respondendo... todos os comentários de vocês... valeu... até o próximo sábado... se Deus quiser... bom... aqui eu estou apresentando... juntinho de boi aqui... que o moço falou que comprou... não foi na feira não... não... você comprou onde foi mesmo? comprou lá no Jacarandá... rapaz comprou no Jacarandá lá... o rapaz falou que o bicho... era masticar... mas hoje é o primeiro dia... que ele está dando um treino... com os bichos aí... aí na canga... você deu seis mil... dessa juntinha... pois é... aí eu mostrando aqui... os boi... está dando o primeiro treino... aí ó... atraindo os dois rapazinhos... ali no carro... viu... é as coisas mais lindas... os boi dele aqui ó... viu... olha aí... mas você acha que eles estão... saindo bem no carro aí? não... hoje é o primeiro treino... que ele está dando... nos bichos aí... é... hoje está bom... como é que é o nome do senhor? Francisco... aí o senhor Francisco... está dando treino nos bois aí... aí o senhor Francisco... puxa o bicho aí... que eu fico filmando aqui... aí o senhor Francisco aqui... ele mora... você mora na casa na uba... é... é... os bichos estão saindo bem... viu... o primeiro treino... que ele está dando nos bois... vai... olha aí... viu... eles estão meio enfadados... porque eles estão gordos... rapaz... você tem que dar um treino com eles... é que quando o sol tiver mais frio... porque o sol agora está quente... eles estão meio enfadados... vai... vai... cuidado... olha o bom... olha o carro... pois é isso aí... mas... é... é...